Hoje aqui em Algazarra Festas eu estou com a Michele, que é cliente assídua aqui do salão e ela vai contar pra gente da experiência dela então com os eventos que ela já fez aqui no salão Algazarra Festas. Né Michele, tudo bem? Tudo bem e você? Eu fiz desde o primeiro ano do meu primeiro filho, foi perfeito a festa dele, até hoje todo mundo comenta. Fiz os dois anos do meu filho também, aí logo eu fiz o chá revelação da minha filha, que foi acho que o mais lindo de todos. E agora eu vim pra fazer o quarto ano do meu filho e já o primeiro ano da minha filha. Olha gente, que demais! Então você super recomenda Algazarra Festas. Super, acho que até os 18 anos do meu filho a minha festa é só aqui. Que demais! Então você aí, faça como a Michele, vem pro Algazarra Festas.